A Denise de Jesus, ela é coordenadora de um evento que acontece em Florianópolis, que é a AutoTools. Olá, Denise, bom dia. Olá, Graciliano, bom dia. Olá, ouvintes. Vai ter um grande evento aí, né, em Florianópolis, na capital do estado. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a AutoTools. Claro, com certeza. A AutoTools é um evento internacional voltado para o setor automotivo, voltado para autopeças, ferramentas, acessórios, tudo que você vai ter lá na oficina, no nosso centro de ajustes, né, dos nossos veículos. O evento acontece de 27 a 30 de agosto no centro de convenções, no centro sul, em Florianópolis, e ele traz muitas novidades. Traz novidades em equipamentos, novidades para capacitações, porque teremos minicursos durante o evento, nós teremos oficina modelo em parceria com o Senai, onde o Senai vai estar lá realizando os minicursos, desenvolvendo, mostrando o que o mercado tem de novidade para aquele profissional que queira se ajustar, se capacitar ao mercado, né, e está lá sendo mais um profissional de destaque dentro do setor automotivo. Ok. E é aberto ao público, Denise? Isso, exatamente. Ele é aberto ao profissional do setor, né, não existe pagamento, ele é gratuito, tanto os minicursos são gratuitos, as palestras, a oficina modelo, quanto a entrada ao evento para o profissional do setor. E a inscrição precisa ser feita lá, ou pode ser por telefone, e-mail? Nós podemos fazer no momento a inscrição, mas também temos um site, onde as pessoas podem entrar e fazer o seu cadastro antecipadamente. Qual é o site? O site é www.autotools.com.br. Autotools se escreve assim, ó. A-U-T-O-T-O-O-L-S. Sem espaço. Sem espaço. Tudo junto, autotools.com.br. Então, quando que começa a feira mesmo? 27 a 30 de agosto, de quarta a sábado. 27 é quarta que vem? É quarta-feira, isso, dia 27 de agosto, uma quarta-feira, mas não essa agora, em agosto, né? Ah, em agosto, 27 de agosto. Ainda tem mais de um mês pela frente. Temos, temos, mas como nós estamos aí com vários eventos paralelos diferenciados, nós ainda, inclusive, temos alguns espaços para o empresário que queira expor a sua marca, nós temos aí essa divulgação antecipada, falando do evento, mostrando os nossos apoiadores, nós vamos ter lá dentro do evento vários eventos paralelos, como, por exemplo, o encontro de retífica de motores, que vai ser organizado pela Associação Aresc e Conarém, nós temos encontro de fotomecânicos, que será realizado pela Associação Neia. Esse é um evento nacional? É um evento voltado para registro, né? Aquele é um evento internacional. Nós receberemos, durante o evento, empresas expositoras da Ásia, empresas expositoras de Portugal, da Itália, da Espanha, Então, nós receberemos muitas empresas de todos os locais do mundo, trazendo aqui para a nossa região, aqui para Santa Catarina, que é um polo que cresce cada dia mais no setor automotivo. Está aí a nossa balança comercial para nos mostrar isso, né? Também todos os índices que são verificados, como o IBT, que mostra que Santa Catarina hoje tem o maior número de carros por habitante em todo o Brasil. Então, esse evento, ele vem para somar o estado que cresce bastante e vem movimentar a nossa comercial. Ok. Obrigado por sua participação. Vai ser lá no Centro Eventos em Florianópolis, né? Isso, exatamente. Logo depois da ponte ali. Isso. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade de chamar o pessoal para curtir a nossa página no Facebook, que nós estamos com uma promoção muito bacana, onde você solicita o logo da feira e concorre a um final de semana em Florianópolis, para duas pessoas, num hotel e um carro disponível pela Hertz, que é nosso parceiro no evento. Então, você se cadastra lá no nosso Facebook, solicita seu adesivo e participa aí dessa promoção. Quem sabe está passando um final de semana com a hospedagem e o carro à disposição por conta da AutoTour. Opa! Muito bom. Muito bom, com certeza. Obrigado por sua participação.